MEMÓRIAS DO PAPO DE GRAÇA São curiosidades mesmo, curiosidades mesmo Olha o piso, vai narrando pro povo, 10 metros aí 10 metros abaixo A câmera subterrânea de que que era? Isso aí são as raízes das árvores na África do Sul Isso E agora nós estamos a 127 metros São os poços profundos cravados à mão na Inglaterra A mão, cara A mão, 175 São as minas de diamantes de Yakutia Yakutia É, tá aí 233 Isso São onde os 33 mineiros peruanos ficaram Do Chile lá É, do Chile, alguns anos atrás Lembra disso? 233 É, 666 A pressão da água A pressão da água 200 atmosférias Isso Rapaz É Piso 666 Isso 1200, cara 1200 Aqui onde? Habitam os nemátodos Isso Animais Isso Do fundo do mar E os mefistos também Piso 3665 Olha aí Abismo de Challenger É É Quem aceitou o desafio, o challenge Não voltou mais Não voltou mais, virou Challenger E aí, meu amigo Você começa a entrar Nesse núcleo da terra É Você sabia? Curiosidades Papo De graça E aí, meu amigo E aí, meu amigo